Um sitiante se deparou com esta jararaca durante a roçada de limpeza de seu sítio no interior de Pato Branco. Trata-se de uma cobra jovem, mas não se engane. Mesmo assim, esta espécie pode ser mortal. Essa jararaca veio aqui para o laboratório do curso de medicina veterinária da Faculdade Materdei. Daqui, o professor Klevis, que é biólogo, vai encaminhar ela para o Instituto Ambiental do Paraná. Ele tem uma jararaca exatamente desta espécie adulta, né professor? Vamos aproveitar para falar como é que a gente pode fazer para reconhecer uma cobra se ela é venenosa ou não. É muito simples a gente conseguir reconhecer uma cobra venenosa. Primeiro que cobra venenosa, ela nunca vai te dar as costas, ela sempre vai vir para cima de ti. Então ela vai tentar te dar o bote. A cobra, já que não tem peçonha, que não é venenosa, ela vai tentar fugir, ela vai tentar escapar. As características que a gente pode observar já em natura, quando você está no meio do mato, ou se você depara com ela, é bem simples. Então ela tende a se enrolar e ela ter a cabeça triangular, né? Então a cabeça está em forma de triângulo. E aí você observa muito bem aqui o rabo, o rabo que ele acaba se afinando rapidamente. Então ele vem e acaba ficando bem fininho rapidamente. Então essa é uma das características da cobra venenosa, né? Essa aqui é uma jararaca, também é uma brotopse jararaca, pertencente à família das cobras venenosas. Muito comum na nossa região. Muito comum na nossa região. Essa já é uma adulta, ela já está com um metro e meio por aí. Ela acaba se alimentando de roedores, pequenos roedores e até de alguns roedores de maior tamanho, como por exemplo os ratos de banhado e tal. E ela tem um veneno extremamente letal. Ela acaba fazendo necrose e acaba tendo insuficiência cardíaca e respiratória, se não tiver o antídoto em mãos, né? Bom, é muito comum na região. Se a gente se deparar com um bicho desse no mato, professor, o que tem que fazer? Olha, o que a gente se aconselha é tentar fazer a captura. Mas muitas vezes o pessoal que é leigo, ele mata, né? Acaba fazendo a morte aí do animal. Da mesma forma que esses animais estão no lugar, eles estão fazendo um equilíbrio ambiental para esse ambiente. Então eles necessitam de estar ali. Infelizmente, a natureza é assim, né? E ela precisa deixar esses animais peçonhentos para fazer o equilíbrio. Então, quando uma pessoa leiga encontra esse tipo de animal, a primeira coisa é o matar. Mas a gente sugere em tentar fazer a captura, porque ela não vai dar um bote tão longo, né? Se você conseguir colocar uma caixa em cima, se você conseguir colocar dentro da caixa, ótimo. Tenta ligar para o IAP, tenta ligar para a vigilância sanitária, tenta procurar um biólogo responsável que você conheça para fazer a captura e para fazer a soltura dela. Tenta ligar para o IAP.